Tava pensando em desistir da minha profissão Trocaram meu quarto de milha por qualquer carrão Largaram a bota, a escola e também minha cela Usa pênis, bermuda, vinte, sinto sem vivela Mas quando eu venço em vaguejada e derruba a dor Eu desisto de tudo, deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Apertar o vento na pista, acionou a mão do capa Eu disse, manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro, o barqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode vir, vinte, sinta, rouba o meu caralão, é testado Eu disse, manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro, o barqueiro tá preparado Manda boi, manda boi, pode ser Tava pensando em desistir da minha profissão Tocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Largaram a bota, a escola e também minha cela Usa pênis, bermuda, vinte, sinto sem vivela Mas quando eu penso em maquejada e derruba boi Eu desisto de tudo, deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Apertar o vento na pista, acionou a mão do capa Eu disse, manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro, o barqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte, sinta, rouba o meu caralão, é testado Eu disse, manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro, o barqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Manda boi, pode ser vinte, sinta, rouba o meu caralão, é testado Balou, balança, balança, olinha na margem da lupizeira, no baqueiro Se é pra falar de amor A gente fala, pai Eu tô sofrendo por ela, solou por ela Larguei o meu jibão só por causa dela A vida de vaqueiro não faz mais sentido Vou ganhar essa mulher, eu perco o juiz Foi numa vaquejada que eu te conheci Tava na racha e bancada quando eu a vi Sorriso envolvente conquistou o vaqueiro Até o meu cavalo ficou mais de jeito Terminou a vaquejada, fui procurar ela Amor à primeira vista, que coisa mais bela Mas quando eu encontrei teve uma decepção Aquela morena linda, namorada do patrão Eu tô sofrendo por ela, solou por ela Larguei o meu jibão só por causa dela A vida de vaqueiro não faz mais sentido Vou ganhar essa mulher, eu perco o juiz Eu tô sofrendo por ela, solou por ela Larguei o meu jibão só por causa dela A vida de vaqueiro não faz mais sentido Vou ganhar essa mulher, eu perco o juiz Foi numa vaquejada que eu te conheci Tava na racha e bancada quando eu a vi Sorriso envolvente conquistou o vaqueiro Até o meu cavalo ficou mais de jeito Terminou a vaquejada, fui procurar ela Amor à primeira vista, que coisa mais bela Mas quando eu encontrei teve uma decepção Aquela morena linda, namorada do patrão Eu tô sofrendo por ela, solou por ela Larguei o meu jibão só por causa dela A vida de vaqueiro não faz mais sentido Vou ganhar essa mulher, eu perco o juiz Eu tô sofrendo por ela, solou por ela Larguei o meu jibão só por causa dela A vida de vaqueiro não faz mais sentido Vou ganhar essa mulher, eu perco o juiz Eu sou o vaqueiro Matuto Miskol Eu sou o vaqueiro Matuto Miskol Levou-se no chão Eu fui me apaixonar pela filha do patrão Sou um vaqueiro matuto, mas sempre fui pegador É sulando o patrão, agora é meu amor Agora tá sem jeito, eu presto, amarrado O patrão é o pai dela, pensa em um velho afobado Ele confia em mim, tava sempre do meu lado Mas eu só pensava nela, não cuidei tão bem do gado Agora eu e ela, vamos ter que se explicar Falar com o pai dela, que é pra gente se acertar Pra ele entender que a gente não fez certo Mas vai ficar feliz, porque vai ganhar honesta E ela tá, tá, e tá bem buchudinha Eu vou virar patrão, e a caçula dela é minha Ela tá, tá, e tá bem buchudinha Eu vou virar patrão, e a caçula dela é minha Agora é cá, cá, cá O Hélio Sacalbo ganhou um gerro vaqueiro Ainda vai ser o avô, agora é cá, cá, cá O Hélio Sacalbo ganhou um gerro vaqueiro Ainda vai ser o avô Agora tá sem jeito, tô preso, tô amarrado O patrão é o pai dela, pensei no velho afobado Ele confiava em mim, tava sempre do meu lado Mas eu só pensava nela, não cuidei tão bem do gado Agora eu e ela, vamos ter que se explicar Falar com o pai dela, que é pra gente se acertar Pra ele entender que a gente não vem certo Mas vai ficar feliz, porque vai ganhar o neto E ela tá, tá, tá bem buchudinha Eu vou virar patrão, e a caçula dela é minha Ela tá, tá, tá bem buchudinha Eu vou virar patrão, e a caçula dela é minha Agora é cá, 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 o velho Sacalbo ganhou um gerro vaqueiro Ainda vai ser o avô Agora é cá, 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 o velho Sacalbo ganhou um gerro vaqueiro Ainda vai ser o avô O garçom é testemunha que eu sou inocente O que posso fazer se minha mulher é o alento Me pegou na fundidinha e foi o quebra-pau Bolou a confusão e eu fui parar no tribunal Pergunta a mulherada que vinha de pôr Sei que vão testemunhar todas a meu favor Juliana, Gabriela, Marcela e Maitê Tem todos os argumentos pra me defender Pergunta a mulherada que vinha de pôr Do que vão testemunhar todas a meu favor Juliana, Gabriela, Marcela e Maitê Tem todos os argumentos pra me defender Mas eu já tô de boa, eu já tô liberado Paquei o prejuízo de tudo que foi quebrado Mas esquecendo a queixa vamos comemorar Depois da audiência eu vou voltar pro bar Mas eu já tô de boa, eu já fui liberado Paguei o prejuízo de tudo que foi quebrado Mas esquecendo a queixa vamos comemorar Depois da audiência eu vou voltar pro bar Pergunta a mulherada que vinha de pôr Pergunta a mulherada que vinha de pôr Sei que vão testemunhar todas a meu favor Juliana, Gabriela, Marcela e Maitê Tem todos os argumentos pra me defender Pergunta a mulherada que vinha de pôr Sei que vão testemunhar todas a meu favor Juliana, Gabriela, Marcela e Maitê Tem todos os argumentos pra me defender Mas eu já tô de boa, eu já tô liberado Paguei o prejuízo de tudo que foi quebrado Mas esquecendo a queixa vamos comemorar Depois da audiência eu vou voltar pro bar Mas eu já tô de boa, eu já fui liberado Paguei o prejuízo de tudo que foi quebrado Mas esquecendo a queixa vamos comemorar Depois da audiência eu vou voltar pro bar Vai tomar uma, pai! Alô, sulinho do vaqueiro Isso aqui é o vovô, menino Isso aqui é o vovô, menino Isso aqui é o vovô, menino E na compreensão do amor O coração dela venceu Na disputa entre os mais fortes Essa quem perdeu foi eu Chapeu, beboi na faixa, na pista Foi campeão Na faixa dessa mulher Nem moleze fui ao chão Ela me agibou Com o laço dos seus cabelos Bem amarrou com os olhos O coração do vaqueiro e tô livre Mas o motor me colocou na prisão Tô engolgado, ferrado, marcado pela paixão Ela me agibou Com o laço dos seus cabelos Bem amarrou com os olhos O coração do vaqueiro e tô livre Mas o amor me colocou na prisão Tô engolgado, ferrado, marcado pela paixão Tô engolgado, ferrado, marcado pela paixão Tô engolgado, ferrado, marcado pela paixão E na competição do amor O coração dela venceu Na disputa entre os mais fortes Essa quem perdeu foi eu Chapeu, beboi na faixa, na pista Foi campeão Na faixa dessa mulher Nem moleze fui ao chão Ela me agibou Com o laço dos seus cabelos Bem amarrou com os olhos O coração do vaqueiro e tô livre Mais o amor me colocou na prisão Tô engolgado, ferrado, marcado pela paixão Ela me agibou Com o laço dos seus cabelos Bem amarrou com os olhos O coração do vaqueiro e tô livre Mais o amor me colocou na prisão Tô engolgado, ferrado, marcado pela paixão Oh, oh! Arrasou, menino! Diferente não estranho, pai! E diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho O meu cavalo é estranho, meu chapéu é estranho Minha bota é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha carreira é estranha Minha puxada é estranha, o boi vai rolar E diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho O paredão é estranho, o medo é estranho O cravo é estranho, um destourado O volume é estranho, minha namorada é estranha Todo final de semana, ela deixa eu parar E diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho 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 O vaqueiro é estranho, meu carrão é estranho Minha vida é estranha, quem quiser pode olhar A do tratador, banha aí os cavalos E hoje tem vaquejada, eu vou pra ganhar E diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho, diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho, diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho, diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Esse é meu sonho da mesadinha, papai Sua música, bota o gol Aqui tem suípa Olha eu nasci e me criei no lombo de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu vim para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Olha eu queria correr por e ela não apoiava Aí o relacionamento desabou Quando eu escolhi ela ou a vaquejada Nem precisa dizer nada como acabou Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Olha eu nasci e me criei no lombo de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu vim para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Olha eu queria correr por e ela não apoiava Aí o relacionamento desabou Quando eu escolhi ela ou a vaquejada Nem precisa dizer nada como acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo minha cela Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Eu parceiro lhe dou uma abração Estão junto, irmão! Ei, 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 boiada Eu solto o cavalo O raqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha Mais ou menos essa Eu não troco por nada Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Tô quer dar em boi pesado De estralar um bocobó Lança de roxo coleta Toma banho com suor Bebe cerveja engelada Tira gosto com batom Tem forró Aperta o play Abra a mala e solta o som Ei, 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 boiada Eu solto o cavalo O raqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha Mais ou menos essa Eu não troco por nada Ei, 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 boiada Eu solto o cavalo O raqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha Mais ou menos essa Eu não troco por nada Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Tô quer dar em boi pesado Estralar um bocobó Lança de roxo coleta Toma banho com suor Bebe cerveja engelada Tira gosto com batom Tem forró Aperta o play Abre a mala e solta o som Ei, 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 boiada Solto o cavalo O raqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha Mais ou menos essa Eu não troco por nada Ei, 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 oh Boiada Sendo o cavalo O raqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha Mais ou menos essa Eu não troco por nada Eu parceiro lido a uma produção Estão junto, meu irmão Oh, pressão Amor 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 não é segredo entre a gente E que meu término ainda É recém E você tá arrumando O que ela revirou E esse sentimento que é pendente E que existe pago sabiamente E vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um pavor Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava Com um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava Com um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E que meu término ainda é recém E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento que é pendente E que existe pago sabiamente E vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um pavor Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava Com um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava Com um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer É bom demais, é bom demais, pai Machuca agora só é machona E o espinhação não é quebrou, pai E o espinhação não é quebrou 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 e Descendo até o chão, uma tragédia que aconteceu Espenhaçando o rei, começou a endurecer O rei no meio do salão, uma novinha descendo até o chão Uma tragédia que aconteceu Espenhaçando o rei, começou a endurecer E o espinhaçando o rei quebrou E o espinhaçando o rei Quebrou e o espinhaçando o rei Olha que o rei tá ruim O velho tá ruim, o velho tá ruim, o velho tá ruim O velho tá ruim, o velho tá ruim, o velho tá ruim O velho travou, menina O velho vem do salão, uma novinha descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer, despejaja o não é e começou a endurecer O velho vem do salão, uma novinha descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer, despejaja o não é e começou a endurecer Despejaja o não é e quebrou e despejaja o não é Quebrou vai lá com o velho tá ruim, o velho tá ruim Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho, a mulherada se apaixonando Foi num forró de vaquejada, que eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra, virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado, meu coração sentindo dor Aí eu fui cair na farra, o vaqueirão desmatelou Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho, a mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho, a mulherada se apaixonando Foi num forró de vaqueirada, que eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra, virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado, meu coração sentindo dor Aí eu fui cair na farra, o vaqueiro desmatelou Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho, a mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho, a mulherada se apaixonando Olha o swing do raqueiro, seu menino Ela não larga o teu e eu não largo o dela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher, o vaqueiro não rola nada E hoje vai rolar briga, mas quando eu chegar em casa Depois a briga chegou bem pertinho dela Chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga o teu e eu não largo o dela Ela não larga o teu e eu não largo o dela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga o teu e eu não largo o dela Ela não larga o teu e eu não largo o dela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga, mas quando eu chegar em casa Depois a briga chegou bem pertinho dela Chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga o teu e eu não largo o dela Ela não larga o teu e eu não largo o dela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Alô, dono, 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 dono E puxa uma moda, e hoje eu vou me brilhar E desce mais uma cerveja, e hoje não tem saída Traz cachaça aqui pra mesa Tá mais de uma semana, eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono, dono, dono E puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saída Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono, dono, dono Alô, dono, dono Alô, que puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saída E traz cachaça aqui pra mesa Falam bio Ah, tá lá um bingo Barra segunda Balra ceod finge E foi vê em concentrated Aí até uma semana Eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem E você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar E puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira Alô, dono do bar E puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira Alô, dono do bar Alô, dono do bar O amor fala de amor E exalva aquele mais apaixonado do Brasil E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder E o meu peito gritando te amo Entre si sou seu amigo e não sei nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala E como é que eu vou pegar na sua mão e não Não poder te levar pra casa Fica tão preto assim da sua boca e não poder beijar E me contar que se apaixonou por alguém E me contar que se apaixonou por alguém E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo E o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo E o meu peito gritando te amo Entre si sou seu amigo e não sei nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala E como é que eu vou guardar na sua mão e não poder Te levar pra casa Fica tão preto assim da sua boca e não poder Beija-la Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia E eu não quero que aconteça É mal sua mesa nem esqueça E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo Vai! É a paixão demais, menina! Isso, aqui é o meu peito gritando te amo Se é pra falar de amor Aquilo também sabe é falar, meu filho Acabou demais! Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Eu fico aqui imaginando Mas quando eu pude cair Nessa falsa de amor E parabéns pra você Quem me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por me mostrar Esse amor falso E parabéns pra você E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Isso é o raqueiro Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Meu coração logo se machucou Eu te dou o meu lado E parabéns pra você Obrigado por demonstrar Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Quem me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Tchau, tchau.